A gente já está de volta com a Agro Notícias, segunda edição ao vivo aqui no seu canal AgroMais. Agora são 13 horas e 31 minutos, a gente ainda tem mais meia hora de muita agroinformação ao vivo e de qualidade e eu garanto. E começa no dia 28 de junho, às 8 horas, em formato online, o evento de lançamento do CB Soja Go Live. A plataforma de conteúdo interativa vai abrigar 5 eventos técnicos até a realização do 9º Congresso Brasileiro de Soja, que é o CB Soja, e do Mercossoja 2022. É sobre esse assunto que eu converso agora por Skype com o Adenei de Freitas Bueno, que é pesquisador da Embrapa Soja. Adenei, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite para a gente falar sobre esse evento online. Muito boa tarde a todos os ouvintes e é um prazer estar aqui e explicar um pouquinho sobre esse evento e obrigado pela oportunidade. Então, a CB Soja, que é esse Congresso Brasileiro de Soja, e o Mercossoja, eles só acontecem no ano que vem, né? Esse evento é uma prévia? O que as pessoas podem esperar? Exatamente. Devido à pandemia, como vários outros congressos, esse evento teve que ser adiado para maio do ano que vem, em Foz do Iguaçu. Entretanto, nós realizamos aqui na Embrapa Soja que existe muita demanda, conhecimento, discussões técnicas, que não podem esperar o ano que vem, que são urgentes para serem feitas. Então, a gente está fazendo uma parte online, que a gente chamou de CB Soja Go Life, que é exatamente uma prévia do presencial que vai ocorrer em 2022. E, com isso, a gente adianta vários painéis, traz para a discussão online discussões técnicas importantes que precisam ser feitas nesse momento e oferece diferentes oportunidades para os ouvintes que precisam participar isoladamente, só do Go Life ou mesmo do pacote todo. Então, aqueles que quiserem saber mais sobre a programação, tanto do Go Life quanto do presencial e das diferentes modalidades de inscrição, é só entrar no nosso site, que é cemsoja.com.br e vai ter todas as informações disponíveis lá. Só para dar um gostinho, já que você falou que tem surgido muitas demandas e algumas muito importantes para esse momento específico, antecipa para a gente que temas vão ser debatidos lá e que tipo de conhecimento que o participante vai ter acesso a ele e que pode ser aplicado na propriedade nesse momento em que a gente está passando por ele. Excelente. No dia 28, além da cerimônia de abertura, lembrando que dia 28, em especial, esse evento do dia 28 é gratuito, então todos podem se inscreverem lá gratuitamente, a gente vai ter na cerimônia de abertura a presença do vice-presidente da República, o general Mourão, e na parte da manhã, logo após a cerimônia de abertura, nós vamos estar discutindo a questão da sustentabilidade da produção de soja. Então, vão ter duas palestras técnicas, uma do Marcelo, presidente da APAG, e a segunda do Henrique Debiás, pesquisador da Embrapa Soja, que vai estar dando a visão sobre a sustentabilidade da parte da indústria, da parte do produtor e da parte da pesquisa, uma temática extremamente importante, já que nós somos cobrados a cada vez mais por uma produção de soja sustentável, tanto no mercado interno, como principalmente no mercado internacional. Na parte da tarde, o evento continua, depois de um breve pausa para o almoço, discutindo a questão da comercialização da soja, principalmente a relação Brasil-China, e as exigências que estão sendo feitas para esse mercado. Outras mesas que vão vir depois, o evento se divide em cinco eventos ao longo do período, do dia 28 até maio do ano que vem, a gente vai ter temáticas como, por exemplo, as novidades de soja BT, de soja transgênica, que estão sendo lançadas. Nesse ano, o produtor é acostumado a plantar a soja intacta a um, mas a gente tem vindo outros eventos de soja BT no mercado, que estão sendo lançados para essa safra já. Então, a gente vai estar discutindo todas as recomendações, o que muda, as novidades dessas novas tecnologias BT que estão sendo lançadas. Outra temática importantíssima é a questão dos insumos biológicos. A gente vê um grande crescimento no Brasil e no mundo do uso de agentes de controle biológico, um controle mais natural, que tem sido, inclusive, exigido pelo próprio mercado consumidor. Então, a gente vai estar com os representantes do MAPA e da indústria falando sobre como está a questão de biológicos no Brasil, principalmente. Então, é recheado realmente de muitos palestrantes e temáticas importantes, tanto para a soja no Brasil, quanto para o Mercosul. Lembrando que esse evento não é só um congresso brasileiro de soja, ele é também o Mercosul, que é o congresso de soja do Mercosul. Então, a gente espera aquecer as discussões e chegar em maio de 2022, com mais de 2 mil participantes presenciais em Foz do Iguaçu, considerando que a pandemia vai estar melhor e a gente vai conseguir realizar esse evento no ano que vem. Agora, tem uma outra coisa que eu gostaria que você falasse, é da feira virtual que vai acontecer também, né? O que vai ter nessa feira virtual? O que vai estar lá à disposição das pessoas? Como é que faz para participar? Excelente. Entre o evento online, ele tem sempre composto de dois momentos. você tem um primeiro painel e depois você vai ter um intervalo para café e para as pessoas visitarem a feira virtual e depois, à tarde, depois do intervalo, um segundo momento com palestras simultâneas, inclusive no virtual isso. Então, durante esse intervalo entre o primeiro painel e o segundo painel, você tem a oportunidade de ter a feira virtual, o que que é? São espaços que vão estar preenchidos pela indústria, patrocinadores que vão estar lá fazendo lançamentos de produtos, fazendo, mostrando o seu portfólio também. Então, isso é uma grande oportunidade porque o sujecutor, o técnico, além de ter o diálogo direto com o pesquisador, com os avanços científicos, ele vai estar também tendo um diálogo com a parte comercial, com os fornecedores de produtos, de insumos, podendo gerar ali até negócios, compras, e isso é importante também para o nosso cliente, que é o congressista que vai lá, que além de ter aquele anseio pelas novidades técnicas, também tem preocupações e dúvidas que eles querem perguntar diretamente para a indústria e observar os lançamentos que essa indústria oferece para esses agricultores na produção sustentável de soja. A Deney, só lembra para a gente como é que as pessoas podem fazer para se inscrever, porque a essa altura, muita gente já deve ter ficado interessada de te ouvir. Repete aí para a gente, por favor. Então, é só entrar na nossa página, que é cbsoja.com.br. E daí, no cbsoja.com.br, ele tem acesso à parte virtual, que vai ser o Go Live, ele tem acesso à programação já confirmada, a gente já confirmou mais de 90% dos palestrantes para 2022, então ele vai poder visualizar a programação presencial de 2022 também. Além disso, ele vai ver os diferentes pacotes de inscrição que ele queira fazer, só o Go Live, só o presencial, o pacote completo, assistir, inclusive, o presencial de maio de casa da internet, isso vai ser possível com uma limitação de opções, mas vai ser possível. E, além disso, a gente tem também sendo realizado, junto com o Cdsoja, a Relare, que é a reunião de inoculantes. Então, tem uma programação também que vai, além da soja, a inoculação de organismos benéficos, bactérias ali nas sementes, é também usada no milho, em outras culturas, então toda essa programação está disponível no cbsoja.com.br. Convido a todos a visitarem lá e conferirem a programação. Em qualquer dúvida, a gente está sempre disponível. A gente tem também a página do Facebook e Instagram, onde a gente divulga informações sobre o evento periodicamente. Convite feito, essa foi a minha conversa com a Deney de Freitas Bueno, pesquisador da Embrapa Soja. A Deney, quero muito te agradecer pela entrevista. Seja sempre muito bem-vindo aqui, tendo novidade, nos acione aqui que vai ser um prazer divulgar, viu? Muito obrigado, pode deixar. Obrigado. Obrigado.